Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Matina desta quarta-feira. O nosso programa está recheado de conteúdo, recheado de coisas boas. E eu convido você a ficar até o final do programa, porque eu lhe garanto que você não vai se arrepender. O Matina de hoje está muito especial, é o dia do aeroviário. E para começar essa viagem, nós vamos parabenizar os profissionais que trabalham com manutenção, operação e serviços gerais relacionados com os transportes aéreos. Hoje, dia 22 de junho, é o dia do aeroviário. Como o aeroviário se entende, todos os profissionais que trabalham no âmbito do serviço da aviação, desde controladores do tráfego aéreo nos serviços do check-in, no embarque e desembarque de bagagens, nas manutenções dos aviões e etc. Ao contrário dos aeronautas que executam funções durante os transportes aéreos. Os aeroviários lidam com serviços que possibilitam estas viagens. Então, uma invenção que mudou o mundo, o avião. Existem muitas controvérsias sobre o verdadeiro inventor desta máquina revolucionária. Os brasileiros patriotas defendem Santos Dumont. Já os habitantes da terra do tio Sam abraçam os irmãos Wright. E você quer saber quem inventou de fato o avião? Direto do canal Fatos Curiosos, vem com a gente no Resumo Pontual de hoje. A criação do avião gera intensas discussões. Afinal, a sua atual versão é um importante meio de transporte do qual todos nós dependemos. A revolução da aviação começou na virada do século XIX para o século XX. O homem já começava a dar os primeiros sinais de que seria possível criar uma máquina que voasse pelos céus, mesmo que mais pesada que o ar. Criadores que não participaram da batalha pelo título, como Otto Lilienthal, Percy Pilcher, Octave Chanute e Clement Adder, já tinham criado planadores, mesmo que rudimentares, mas que já mostravam que seria possível a criação do avião. Mas o que mais intrigava a todos era a necessidade de desenvolver e resolver problemas de estabilidade no voo. E a propulsão, itens fundamentais para atingir um bom voo. Já que o mundo estava na expectativa, para enfim conseguir realizar um voo preciso, alguns prêmios de aviação foram criados para impulsionar o desenvolvimento dessa máquina que prometia revolucionar o meio de transporte. Tudo isso acontecia em 1904 e a França promovia essas premiações, fornecendo valores altos em dinheiro para quem conseguisse voar de 25 metros a mil metros, alternando os valores de acordo com a distância percorrida no ar. Para ganhar esses prêmios, era necessário que o voo acontecesse expressamente na França, sendo supervisionado por uma comissão aeronáutica. Mas muitos outros inventores preferiram trabalhar em seu país natal, como foi o caso dos irmãos Wright, que em Dayton, Ohio, nos Estados Unidos, já diziam ter conseguido levar ao ar uma máquina após muitos experimentos e árduos esforços. Mas, no entanto, somente amigos próximos tinham presenciado esses experimentos. Nenhuma autoridade ou imprensa tinha conhecimento de suas tentativas de voo. E, além disso, já é de conhecimento de todos que o Flyer One, a máquina voadora dos irmãos Wright, precisava de trilhos e uma catapulta para ser impulsionada ao voo, além de não conseguir voar por muito tempo. Mas o que mais afetou os irmãos Wright, e que reflete até então, é que eles não autorizavam ninguém a registrar os seus experimentos e tentativas de voo, o que dificultou muitas pessoas a acreditarem em sua invenção, além de gerar essa controvérsia até os dias de hoje. Outro grande inventor na história é o brasileiro Alberto Santos Dumont, chega para colocar mais leia na fogueira, além de colocar a sua invenção nos céus de Paris. Se os irmãos Wright eram reclusos e não queriam aparecer muito, Santos Dumont já era exibicionista, sendo até mesmo famoso na França por sempre realizar os seus experimentos de voo em público. Exemplo do voo em torno da Torre Eiffel, com o dirigível N5, em 13 de julho de 1901. Além do mais, Santos Dumont registrava todo o seu aprimoramento na arte de voar, além de patentear os seus inventos, como as versões 1 e 2 do biplanador Oissu de Poir. Uma coisa que temos que concordar, claro, é que Santos Dumont era bem mais precavido do que os irmãos Wright. O nosso brasileiro, no dia 23 de outubro de 1906, às 4h45 da tarde, entrava para a história, a bordo da sua criação, o 14 Bis. Avião de pequeno porte que conseguiu voar por 220 metros. Uma máquina que conseguia propulsão própria, ganhando o prêmio Arque de Cannes. O voo teve o registro de uma companhia cinematográfica, além de ter sido reconhecido oficialmente pelo Aeroclube da França. A partir disso, Dumont ainda ganha outros prêmios pelos seus feitos com o 14 Bis. Após todas essas conquistas, Santos Dumont passa a ser conhecido como o pai da aviação. Para os brasileiros e franceses. Mas os Estados Unidos não descartaram os irmãos Wright, que anos mais tarde foram reconhecidos como inventores do avião. Mesmo que seja controverso, considerando o invento de antes de Santos Dumont. Mesmo que sua máquina precise de impulso, diferente do 14 Bis. E com isso, o mundo da aviação se partiu entre essas pessoas, que se dedicaram a desenvolver a aviação para que hoje conseguíssemos ter os nossos modernos aviões. Mesmo que o mundo vire as costas e diga que não, nós brasileiros estamos mais do que certos de que Santos Dumont merece esse reconhecimento como o pai da aviação. Mas de qualquer forma, é sempre bom reconhecer o esforço de todos os outros inventores. E como hoje é o dia dessa galera de alta qualidade, nossa dica de filme é o novo Top Gun. O sucesso estrondoso dos anos 90 está de volta e ainda mais emocionante. Depois de mais de 30 anos de serviços como um dos principais aviadores da marinha, Pat Maverick Mitchell está de volta, rompendo os limites como um piloto de testes corajoso. No mundo contemporâneo das guerras tecnológicas, Maverick enfrenta drones e prova que o fator humano ainda é essencial. A sequência de Top Gun, Ases Indomáveis, de 1986, mais de três décadas se passaram e Pete, interpretado por Tom Cruise, coleciona medalhas e reconhecimento pelos aviões abatidos. Sua carreira só não decolou porque algo não mudou. Ele continua o mesmo piloto rebelde que adora desafiar a morte, convocado para ser instrutor de um grupo, para uma missão, da qual nenhum piloto vivo jamais participou. Pete conhece o tenente Bradley, interpretado por Milesteles, apelidado de galo. Ele é ninguém menos do que o filho de Goose, falecido piloto e amigo de Maverick. É quando ele se dá conta de que enfrentará os fantasmas do passado e lutará contra os seus medos mais profundos. E no próximo bloco, você confere o nosso bloco informativo. Voltamos já! Estamos de volta com o Matina desta quarta-feira. No bloco anterior, você conferiu o nosso todo dia a dia, o nosso resumo pontual. Teve também uma dica de filme que está em cartaz. E ainda, ainda teremos o nosso bloco informativo, as notícias sobre saúde e um pouco mais sobre o dia do aeroviário. Então, agora, no nosso bloco informativo, nós vamos ver uma matéria do nosso repórter Tiago Oliveira, que fala sobre as novas diretrizes da lei do trânsito que consolidam a fiscalização de trânsito por intermédio de vídeo monitoramento e autuação de infrações flagradas. As novas diretrizes foram publicadas na resolução de número 909, de 28 de março, no Diário Oficial da União, consolidando a fiscalização de trânsito por intermédio de vídeo monitoramento e atuação de infrações flagradas. O Código de Trânsito Brasileiro, é uma lei de 1997, que entrou em igual em 98. Desde o CTB, lá no artigo 200, já havia previsão para as multas, para as autuações, como a gente chama, por vídeo monitoramento. Só que isso precisava ser regulamentado pelo CONTRAN. O CONTRAN, em 2012, expediu uma primeira normativa, e em 2015, expediu uma segunda. O advogado Roberto Girão explicou quais mudanças foram feitas nesta nova resolução. O que mudou, basicamente, foi essa necessidade do agente indicar como que a infração se deu. Um pouquinho anterior a essa última resolução, de 2022, o Ministério Público entrou com uma ação dizendo que isso violava a intimidade. É como se o carro fosse uma propriedade, uma extensão da propriedade do condutor. Então, por conta disso, algumas infrações, basicamente aquelas de vídeo monitoramento que buscam dentro do carro, essas infrações estão proibidas. De acordo com o advogado, caso o condutor seja multado em uma via não sinalizada corretamente, ele poderá recorrer da infração. Tanto as multas acometidas nas vias de vídeo monitoramento quanto aquelas que não há indicação, ele vai poder exercer o seu direito constitucional, seu direito de ampla defesa, de contraditório, e apresentar o seu recurso, tanto na via administrativa, e, se for o caso, posteriormente na via judicial. Porém, pela resolução nova, caso a via não seja indicada como de vídeo monitoramento e o condutor sofra uma multa nessa modalidade, naquela via, essa multa é nula de pleno direito. De acordo com os condutores, as câmeras de vídeo monitoramento só têm o objetivo de arrecadar dinheiro. Eu acho incorreto, porque tem a avenida aí que tem 50 câmeras instaladas, você anda, um vacilozinho de nada é roubado, porque as multas aí erram, porque não tem retorno de asfalto bom, pista boa para acabar andando na cidade, não. A única certeza que a gente tem é arrecadação de dinheiro, né, porque nós trabalhamos, a gente compra um carro, não é nosso. A gente compra uma moto, não é nossa, porque a gente paga, mas continua vindo outras coisas que mexem no bolso do cidadão. E a Polícia Rodoviária Federal informou na última segunda-feira que o feriado de Corpus Christi deste ano, entre os dias 15 e 19 de junho, perdão, registrou queda no número de acidentes, feridos e mortes em comparação com o mesmo feriado no ano passado. A Polícia Rodoviária Federal informou na última segunda-feira, dia 20, que o feriadão de Corpus Christi neste ano, entre os dias 15 e 19 de junho, registrou queda no número de acidentes, feridos e mortes na comparação com o mesmo feriado do ano passado, entre os dias 2 e 6 de junho. Nos últimos cinco dias, a PRF registrou 864 acidentes, redução de 9% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 947 acidentes. O número de feridos caiu 19%, com 810 ocorrências em 2022, enquanto que em 2021 foram registrados 1.004 feridos em rodovias federais. Já em relação ao número de mortes, a queda foi de 27%. Em 2022, morreram 75 pessoas em acidentes, 27% a menos do que foi em 2021, quando foram registradas 103 mortes. Os dados fazem parte do balanço da Operação Corpus Christi, que fiscalizou 171.949 veículos e 189.900 pessoas nos mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais. Mais de 12.500 policiais participaram dos trabalhos. E no próximo bloco, nós vamos ter as nossas principais notícias sobre a saúde do Brasil e do mundo. Voltamos já! Estamos de volta com o programa Matina desta quarta-feira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a você que ligou a TV agora. Ainda dá tempo de pegar muita coisa bacana, como o nosso bloco de saúde. O Brasil registrou 96 mortes e 50.272 infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Com isso, a média móvel de casos, que é considerada os últimos sete dias, chegou a 36.775. Esse número representa um aumento de 163% no período de um mês. Para fins de comparação, em 20 de maio, no mês passado, o indicador estava em 13.953. O CONAS também informou que a média móvel de mortes ficou em 140. Com a nova atualização, o país chegou a 669.161 vítimas fatais da doença e mais de 30 milhões de contaminações pelo coronavírus. Na 24ª semana epidemiológica, que considera entre 12 e 18 de junho, foram notificados 248 mil infecções. E começou ontem, na cidade do Rio de Janeiro, a aplicação da segunda dose de reforço contra a Covid-19 para pessoas que têm mais de 40 anos. É preciso esperar um intervalo de quatro meses, desde o primeiro reforço, para receber a quarta dose. O Ministério da Saúde liberou ontem a aplicação da quarta dose nessa faixa etária. Vamos ver mais sobre o assunto. Em coletiva de imprensa, realizada nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde divulgou a nova etapa de vacinação contra a Covid-19. Pessoas com 40 anos de idade ou mais que já iniciaram o esquema vacinal já podem procurar um posto de saúde para tomar a dose de reforço. O grande objetivo da coletiva de hoje, para além de anunciarmos o grupo de 40 a mais, e com relação também 18 a mais para o esquema primário de Janssen, é convocarmos a população brasileira para que ela procure tomar a sua dose de reforço. Até agora, mais de 6,6 milhões de brasileiros tomaram a segunda dose de reforço. A segunda dose de reforço, por trás desse processo, tem todo um processo técnico, um processo bem embasado, um processo bem discutido de evidências. Nós temos o nosso comitê técnico de assessoramento, todas as nossas decisões são tomadas com base em notas técnicas submetidas ao crivo desse comitê. Após essas recomendações, então, nós avaliamos o que foi dito e só então a gente vem aqui incorporar definitivamente e divulgar ao público. O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 518 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19, garantindo a proteção de 77% da população brasileira com as duas doses. De acordo com a pasta, reforçar a imunização é importante para evitar casos graves e óbitos por Covid-19. Chegamos oficialmente ao fim da emergência, oficialmente, mas a vacinação, ela continua, ela precisa continuar, nós não podemos relaxar, nós não podemos descansar enquanto cada brasileiro tenha a sua vacina no braço. Este é o esforço deste Ministério, este é o esforço deste governo para que nós possamos ter vacina no braço de cada brasileiro. E os Estados Unidos começam a vacinar crianças com menos de 5 anos contra a Covid-19. A vacinação contra a Covid-19 para crianças menores de 5 anos começa na última terça-feira nos Estados Unidos, marcando um avanço no enfrentamento à doença no país. Na semana passada, a Food and Drug Administration, órgão semelhante à Anvisa dos Estados Unidos, expandiu as autorizações de uso emergencial da vacina da Moderna para incluir crianças de 6 meses a 17 anos e da Pfizer para crianças de 6 meses a 4 anos. No sábado, dia 18, a diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, Rochelle Valensky, aprovou as vacinas contra a Covid-19 para crianças menores de 5 anos, abrindo caminho para que os imunizantes sejam administrados nessa faixa etária. Cerca de 17 milhões de crianças com menos de 5 anos estão agora aptas para a vacinação contra a Covid-19 nos Estados Unidos. E não sai daí que no próximo bloco tem muito mais informação no programa Matina. É já já! Voltamos com o programa Matina desta quarta-feira. No início do programa, nós falamos que hoje é o dia do aeroviário, né? Então, para você que gosta de mistério, eu tenho uma história muito boa para te indicar. Você já ouviu falar no voo 513? Foi um avião que pousou 35 anos depois da decolagem com 92 esqueletos a bordo. É, meus amigos do Matina, essa história é real e de arrepiar os cabelos. Então, veja mais num videozinho que nós preparamos. E hoje você vai saber tudo sobre um dos maiores mistérios da história. Até hoje, sem explicação, ou pelo menos uma que seja plausível. Então, se prepara, porque hoje nós vamos ver o caso incrível de um avião que pousou 35 anos depois de ter decolado. A história que veremos hoje aconteceu na manhã do dia 4 de setembro de 1954, com o voo 513 da companhia aérea Santiago Airlines. Naquele dia, um voo comercial deixou o aeroporto na Alemanha Oriental e seguiu em viagem para o Brasil, mais precisamente até a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Após decolar normalmente e atingir o oceano, o voo ficou incomunicável. Como isso é comum de acontecer com voos mais longos, as autoridades na época não se preocuparam e esperaram para ver a comunicação retornar ao normal. Porém, a comunicação jamais retornou e o voo nunca chegou ao seu destino. A aeronave simplesmente desapareceu em alguma parte do oceano Atlântico, sem deixar qualquer pista do que poderia ter acontecido. Se foi alguma colisão ou explosão, nada foi encontrado. Cogitou-se então que os restos da aeronave poderiam ter afundado no oceano. Várias expedições foram feitas em busca de alguma coisa, um mínimo indício que indicasse que poderia ter acontecido, mas nada foi encontrado. Com o resultado desse desaparecimento, a companhia aérea Santiago Airlines fechou as portas em 1956 e nada mais se soube sobre o voo 513 e seus 92 passageiros. Até que no dia 12 de outubro de 1989, um avião sem identificação sobrevoava a aeroporto de Porto Alegre. Vários contatos foram feitos com a aeronave, porém sem resposta. Até que, por sorte, ela pousou sem causar nenhum acidente, mesmo não tendo liberação de pouso. E talvez você já esteja pensando, né? E a tripulação? Pois é, é aí que vem a parte mais perturbadora. Após o pouso, se constatou que se tratava de uma aeronave antiga, mas que ainda parecia estar em condições de voo. Os funcionários do aeroporto, surpresos com a misteriosa aparição, conseguiram abrir o avião e estavam todos lá. Eram exatamente 92 esqueletos, todos arrumados e colocados em suas poltronas, parecendo que estavam sem vida há muitas décadas. Na cabine, eles encontraram o corpo esquelético do capitão Miguel Vitor Kurt e seu copiloto. Eles ainda estavam segurando todos os controles, o que sugere ainda a maior estranheza de como o avião conseguiu pousar, pois inclusive na cabine só havia ossadas. Na época, o governo não quis discutir qualquer explicação sobre o fato. Também não quis expor nenhuma teoria de como o avião pôde ficar em pleno voo por 35 anos, sem combustível, sem tripulação e sem ser detectado por nenhum radar. O que ocorreu foi que as autoridades na época tentaram encobrir os fatos o máximo que conseguiram, mas apesar disso, o caso acabou vindo a público. Inclusive, numerosos cientistas, médicos e até um investigador paranormal tentaram encontrar uma explicação. Por mais fantástico que seja, o que eles concluíram é que o voo 513 entrou em algum tipo de bolha temporal em 1954 e reapareceu somente em 1989. Explicaram também que provavelmente os seus ocupantes não teriam aguentado o efeito temporal da viagem e teriam falecido. Em outras palavras, a aeronave fez uma viagem no tempo, não importa o quão absurda essa teoria pareça. Eles afirmaram que não há outra explicação possível, a menos que as autoridades saibam algo que mantiveram em segredo. Claro que essa teoria ainda não explica como o avião conseguiu pousar, se não havia ninguém com vida capaz de pilotá-lo. O professor de física aposentado, Rodrigo de Emaná, afirmou que é um crime manter isso em segredo e por várias razões. Uma delas é que parentes da tripulação e dos passageiros merecem saber o que aconteceu com seus entes queridos. Outra razão é que um fato tão misterioso precisa ser conhecido mundialmente para ser estudado e compreendido para poder ser evitado no futuro. E apesar de todas as críticas dessa história, a verdade é que o mistério sobre o voo 513 permanece sem solução. E no próximo bloco tem um pouquinho mais sobre essa história de medos, mitos, suspensos, mas é uma historiezinha mais tranquila para te deixar um pouco mais tranquilizado por esse último vídeo que você assistiu. Então é depois do nosso intervalo. Voltamos já! Estamos de volta com o programa Matinando desta quarta-feira. Eu sei que no bloco anterior, a história do voo desaparecido te deixou de orelha em pé, mas nós estamos de volta e vamos desmistificar esse pânico, porque o avião, ele é e continua sendo um meio de transporte considerado o mais seguro do mundo. Confira no vídeo a seguir. Viajar de avião é extremamente seguro. É tão seguro que você precisaria estar a bordo de um avião comercial todo santo dia por mais de 7 mil anos para quem sabe então morrer em um acidente aéreo. Ah, mas sempre tem notícia de avião caindo! Não é bem assim. E os números comprovam. Entre 1946 e 2018, ocorreram cerca de 2.300 acidentes aéreos fatais em voos de passageiros em todo o mundo. No total, 79.431 pessoas morreram. Mas perceba nesse gráfico como o número de acidentes diminuiu com o passar do tempo. Se lá em 1946 foram registrados 63 acidentes, em 2018 foram 12. É uma grande diferença. E olha que beleza esse 2017, zero acidente. Maravilha, não? Mas depois de 2017, aí veio 2018 com 12 acidentes. Só que 8 deles ocorreram com companhias aéreas que não seguem os padrões de segurança dos órgãos internacionais. Em países como Congo, Guiné, Nepal e Quênia. E vale lembrar que o tráfego aéreo só aumenta. Nunca se viajou tanto de avião. Só em 2018 foram mais de 37 milhões de decolagens e cerca de 4 bilhões e 300 milhões de passageiros. Um recorde histórico. E mesmo assim, a média de acidentes fatais segue caindo. Ainda não te convenci de que viajar de avião é seguro? O que é que eu desenho? Mais ou menos, mais ou menos. Pois saiba que a situação aqui no chão é bem pior. Segundo a OMS, cerca de 1 milhão e 350 mil pessoas morrem todo ano em acidentes de trânsito. Isso sim dá medo. Tá, aí você me pergunta, por que voar de avião hoje é mais seguro do que antigamente? Vamos por partes. Primeira coisa, a tecnologia. O avanço foi tão grande nas últimas décadas que chegamos num ponto que é muito pouco provável ter uma falha mecânica em um avião comercial. E não é por acaso que 90% dos acidentes aéreos envolve falha humana e não de equipamento. Existe também um negócio na aviação que se chama redundância. Os aviões são projetados com inúmeros sistemas e todos eles têm uma espécie de backup. Se um motor falhar, tem o outro. Se o sistema hidráulico entrar em pane, tem o reserva. Se os equipamentos de navegação apagarem, ainda tem os auxiliares. Até se o ser humano falhar. Além disso, para um avião cair, é preciso dar muita coisa errada. Não uma só, mas muita coisa mesmo. Um acidente aéreo só acontece quando há um conjunto de fatores. Não basta uma pane isolada. É preciso um efeito dominó de eventos muito catastróficos. É o azar do azar. E mesmo quando tudo dá errado, ainda dá para se salvar. E para evitar que tudo dê errado, o próprio setor da aviação ajuda. É que se trata de um segmento muito regulado. Ou seja, há um imenso caderno de normas técnicas e padrões de operações que as empresas precisam seguir para poderem voar. Qualquer coisinha fora disso, o avião é proibido de sair do chão. O caso do Boeing 737 Max está aí para provar. Falando nesse avião, os próprios acidentes aéreos ajudam a evitar que novas tragédias aconteçam. Não entendeu? A gente explica. É que, diferentemente da investigação policial, a investigação de acidente aéreo não busca um culpado. Ela tenta compreender o motivo que causou a queda do avião para evitar que um acidente do mesmo tipo volte a acontecer. Nos relatórios finais dos órgãos competentes, como a CENIPA aqui no Brasil, sempre são feitas recomendações para companhias aéreas, fabricantes de aeronaves e agências reguladoras. Assim, ao adaptar equipamentos e treinamentos, a aviação fica ainda mais segura. Então, da próxima vez que for viajar de avião, pense em tudo isso. Afivele o cinto e tenha um ótimo voo. O matino desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência. É sempre um grande prazer estar aqui com você todas as manhãs. E amanhã nós temos um horário marcado às 8 horas da manhã. Eu espero você. Um beijo e até amanhã. Um beijo e até amanhã.